O soco, agora eu tenho a cara de gatorina. Bora nesse limpeçane. Bora nesse gracilinho. Espera, não tem gracilinho. O dia eu fiz sofrer seu antigo. Vai louco. Um dia eu comprei um rato. Um dia eu comprei. Um dia eu comprei um rato. Aí eu mandei o nome dele, me top. Aí eu cuidava de top muito bem. Eu cuidava dele muito bem. Aí tinha um outro escoito. Ele tinha rosa naquele girada. E quando o vizinho chegava, a vizinho gritava, top, eu ouvia o violão. Aí eu... Aí eu... Barra logo! Aí eu... Não vi não. Aí eu... O que eu tava falando? Ah, de novo. Aí eu... Eu... A gente foi um veterinário. E eu descobri que se ele fosse mágico, ele queria trepente e colombar. E ele não... Sério? Sério? E ele não tinha. Aí come. E agora a gente passou a chamar em bobina. Era fêmea. Oh! Aí... Não. Ah, mas que pessimista. Aí a gente... Oh, gente, calma. Aí a gente... Aí a gente... Aí a gente foi no mundo veterinário. Aí ele tava muito doente. É, lá no caso. Com o domínio. Ele tava muito doente. Mas eu não tava achando nada. Não vou suízo. Aí ele teve uma alternativa. Aí o veterinário... Vai ter que colocar um... É, eu... Eu não sabia um pouquinho do que história. Não é? Sobra a bruna. Vai ter que colocar um pouquinho do que história. Aí... É... Vai logo. Eu fico do lado de fora. Acabou da bateria. E minha irmã, eu acho. Meu pai e minha irmã estão lá dentro para fazer a cirurgia de toque. Alguém. É. Ela ou ele. Ela ou ele. E o que for. Aí... Um belo dia. Um belo dia não. Um belo dia. O que ele foi colocar hoje? Um doitório. Aí quando colocou... Um... Aí quando ele colocou o doitório... Ele morreu. E não, um doze. E não, um doze. E se for fim... E não, um doze. Onde doitório. Ele foi. Não, um doze. 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 Tá bem, né?